Micro enxertia. É necessário quando você tem planta albina. Essa daqui foi semeada semana passada, ela nasce e ela não resiste mais que duas a três semanas no máximo. Aí ela já some, ela derrete por falta de energia, por falta de clorofila. Primeiro estou tirando um anel do copinho, que é para poder ficar mais acessível. Depois eu venho aqui e tiro a parte superior da planta albina. Fico com esse caule. Aí eu pego aqui uma planta normal, com a mesma idade, que ela não é albina, que ela tem clorofila. Eu tiro a base dela, os primórdios de raiz que ela tem. Eu seco aqui, eu seco bem aqui de novo, seco aqui outra vez. E a parte complicada é fazer uma parar em cima da outra, porque eu coloco e ela cai. Então tem que conseguir esse equilíbrio. Não tremer é essencial. E aí, parece que ficou bem. Agora, a cola que eu uso, ela é uma cola para artesanato e ela é uma cola em gel. Aí eu vou colocando aqui ao redor. E aí que não pode, pausa até eu limpar ela. Se você for muito cuidadoso, tem que ter um movimento muito leve aqui. E claro, tremer não de jeito nenhum. Então, se você for muito cuidadoso fazer o trabalho perfeito, ela vai resultar primeiro nesse daqui. Peraí que eu não tô conseguindo focar no... Pronto. Se você fizer perfeito, vai resultar nesse daqui. Olha aí, gente. É micro enxertia, é junção das duas plantas. Vocês estão vendo que perfeição. E depois ela chega nesse daqui e vai continuar o desenvolvimento. Essa daqui é obra da Katia Lini, que foi quem conseguiu esse primeiro sucesso. Essa planta já tem mais de quatro anos. Desenvolvimento dela é um pouco mais lento que as outras, mas essa daqui tem um ano. Olha que coisa mais linda. Ui, ainda bem que o estilete não pegou em mim. Então, é esse daqui, ó. Disso. Nós vamos chegar nessa e dessa nós vamos ter esse resultado aqui. Então, é muito treino e ter muito cuidado. Trabalho delicado, ok? Depois, colocar a proteção. E ela realmente já tá saindo totalmente albina, a proteção nova dela. Essa tem uns cuidados especiais com ela, tá? Mas ainda tem mais uma que eu quero enxertar. Essa daqui ela tá com uma folhinha tão diferente que ela tá merecendo... Ela já tá de saia. Ela tá de saia. É, não caiu a vagem da semente. Eu vou fazer nessa daqui, ó. Esse galho aqui. Porque ela tá com a folha muito diferente e ela já tá merecendo. Então, secando aqui, tá? Dá pra ver bem? Tá. Eu vou tirar ela daqui, ó. Essa casquinha da semente que ficou aqui, eu vou liberar agora, ó. Com delicadeza. Com delicadeza. Muita delicadeza. Aí. Agora, no papel aqui, ó. Vamos cortar essa parte da raiz dela. E aí, aqui, ó. Olha que coisinha mais graciosa que vai ficar. Parece uma bailarina. Parece mesmo. Parece, né? A bailarina caiu. Parece que ela não quis ficar de começo. Mas ela vai ficar. E agora, muito delicadamente... Tá difícil. Ela é muito fininha. Tá difícil. Tá difícil. Peraí. Agora, vou ter que tirar mais um pedacinho, porque já sujou de cola aqui, ó. Gente, cês tão vendo? É o que eu falo. Muita paciência. E aí, já me colemo. E aqui também, agora, já tenho que tirar mais uma... Camada. Camada, porque tem cola ali, né? E aí, a gente coloca aqui, ó. E faz o trabalho com muita delicadeza. E muito paciência. E saudade da Katyaline, com a sua habilidade, movimentos leves. Né, Katyaline? Posso que a Katyaline também tá com saudade de você. Ela tem que vir aqui me dar umas ajudas. Me deu pra mim. Você sabe que a gente tem amizades? Ah, meu Deus. De novo. Então, calma aí, gente. Tô falando que é um trabalho de muita paciência. Ó, já tirei duas. Vou tirar mais uma vez aqui, ó. Mais um pedacinho. Ó. Já tá grudando na minha mão. Eu coloco aqui. Eu pego mais cola. Já vou pegar um palito limpo. Porque eu já tô pegando o palito e tá colando minha mão no palito. Não dá pra ver a cola, tá? Eu tiro mais pra cá este. Isso. Tá? Agora, ó. Deixando aquele palito ali, que eu já tô ficando colado no palito. Pegando um outro palito. Pondo a cola no palito. Bora lá. Vocês acham que é muito fácil? É fácil quando os outros fazem. Olha, não sei o que eu tô fazendo e tá parecendo difícil. Quando a gente faz, vai assim, ó. Mas agora, pelo menos, o lado de cá deu bom. Falta saber se o lado de cá vai dar bom. E considero que deu. Ele tem que secar um pouquinho pra depois colocar esse daqui, ó. Porque o copinho que eu coloquei aqui não dá certo aqui. E aí, gente, vai resultar nisso daqui, ó. Mas deixa eu trazer uma pausinha. Olha. E agora, gente, é uma micro enxertia de uma rosa do deserto áurea. Olha a cor das folhinhas dela. E olha o tamanho da folha normal e o tamanho da áurea. A áurea, ela não é variegata, como essa daqui, ou albina. Ela é toda num tom de verde-limão, quase amarelo. Todas as folhas dela e o desenvolvimento dela, ó, os raminhos dela, que finíssimos. Então, ela chega um ponto que ela começa a regredir. Aí, o que eu fiz, olha, é uma vermelha de pétalas dobradas, linda, que tinha dois galhos. Ficou o principal com o que era e o outro recebeu a missão de manter viva a áurea. E olha que gracinha tá isso. Dá pra você me fotografar aqui atrás assim e fazer a capa do vídeo dessa daqui? Olha pra mim isso aí. Ok. Certo. E aí que nós estamos mostrando, então, a evolução de diversas micro enxertias. E é esse o nosso vídeo de hoje. Trabalhando muito com essas delicadezas. Quero que você comente se você gostou de acompanhar o trabalho. Compartilha esse vídeo com os seus amigos e curte sempre o nosso trabalho. Não tá inscrito no canal Apulô Negrádia? Se inscreve. É muito bom pra nós. Aquele beijo. Tchau, tchau.